O recente caso da mulher que se recusou a ceder à cadeira próxima à janela do avião apenas reforça a mudança na dinâmica da informação e dos julgamentos sociais promovida pelas redes sociais. Esse é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Esse artigo foi escrito por Leandro Eagle, revisado por historiador Libertário e narrado por Girassol. No dia 4 de dezembro, viralizou nas redes sociais um vídeo no qual uma mulher com seu filho se indignou após a passageira no assento da janela se recusar a ceder o assento para uma criança. Inicialmente, pensava-se que era a mãe da criança que tinha gravado o vídeo, mas na verdade, foi outra passageira que decidiu entrar na discussão inicial. No vídeo original, é possível ver que a advogada Eluciana Cardoso, que foi quem gravou o vídeo, estava claramente tentando constranger Jennifer Castro, que é a mulher que estava no assento da janela. Ela dizia coisas como, abre aspas, Apesar da pressão, Jennifer tentou ficar na dela, ignorou a advogada em boa parte do vídeo, além de se manter firme no seu assento. Quando o avião pousou, ela ainda foi xingada no desembarque por Eluciana. Uma coisa que chamou a atenção de muitos foi o fato de Eluciana já ter sido investigada pelo Ministério Público Eleitoral. O motivo foi a acusação dela ter falsificado assinaturas em documentos referentes à comprovação de gastos na sua campanha para deputado estadual em 2018. Qualquer pessoa que faz coisa errada e se expõe muito na internet, rapidamente sua vida será vasculhada e isso ajuda que crimes sejam descobertos. Quando o vídeo foi publicado, originalmente no TikTok, rapidamente viralizou e se espalhou por toda a internet, gerando uma enorme polêmica. Embora alguns tivessem se posicionado a favor da mãe e da mulher que gravou, a maioria ficou ao lado de Jennifer Castro. Em poucos dias, o perfil dela no Instagram, que tinha menos de 2 mil seguidores, ganhou milhões de seguidores. No dia que esse artigo é escrito, seu perfil tem mais de 2 milhões de seguidores. Mas provavelmente quando você ver esse vídeo, certamente vai ter muito mais que isso. Com toda essa fama, várias empresas estão correndo para fechar parcerias com ela. Uma delas foi a Magazine Luiza, para o qual a jovem Jennifer fez uma publicidade ironizando o que viveu. No vídeo ela disse, abre aspas, tablet é bom para distrair as crianças em viagem de avião, fecha aspas. Tudo isso só demonstra a força da informação descentralizada e distribuída. Quantos casos similares não devem ter ocorrido no passado e não resultaram em nada? Hoje, com a internet, qualquer um se torna repórter, e a informação se propaga numa velocidade nunca vista. Mas o fenômeno é muito mais profundo que isso. O fato da informação se espalhar rápido na web, não explica por si só o porquê alguns viralizam e outros não. Uma das principais coisas que fazem um conteúdo viralizar é o fato de muitas pessoas concordarem com uma mensagem envolvida no conteúdo e se identificarem com aquilo. No caso, a maioria dos indivíduos se identificaram com a Jennifer, e não com a mãe da criança e a advogada que gravou o vídeo. Todos acharam um absurdo a passageira ter que ceder o assento que comprou e reservou para uma criança birrenta que não foi educada para entender que o mundo não gira em torno dela e que não ter o que quer faz parte da vida. Outra coisa que muitos frisaram foi o fato de Jennifer estar em um assento especial do avião, que chega a custar cerca de 50 reais a mais que outros nessa roca. De fato, mesmo pelas leis brasileiras e de vários outros países, o passageiro não é obrigado a trocar de assento nessa situação vivida por Jennifer. As situações em que isso é obrigatório são tipicamente para rebalancear e equilibrar o peso na aeronave, ou quando alguém com baixa capacidade física, como idosos, crianças ou passageiros com mobilidade reduzida, sentam no assento da saída de emergência. Nesse caso, como o viajante desse assento precisa operar essa porta em caso de evacuação, ele deve ser apto fisicamente e psicologicamente para isso. Porém, mesmo na ética libertária, onde contrato faz lei entre as partes, se a companhia aérea determina que não é obrigatório trocar de lugar caso alguém peça, o viajante não precisa trocar de assento. Mas esse caso do avião não é o único que demonstra a força da informação livre. O próprio Daniel Fraga, o primeiro libertário a ficar famoso na internet, é um exemplo disso. Ele jamais teria alcançado toda essa fama se não fosse as redes sociais. E mais uma vez, o fato de muitos concordarem que foi um absurdo que o Estado estava fazendo com ele, fez com que ele ganhasse muito apoio. Esse caso, há cerca de 10 anos, aconteceu quando ele fazia vídeos no YouTube. E mesmo as redes não tendo tanto acesso quanto hoje, ainda assim houve uma considerável repercussão e o nome do libertário é falado até hoje. Agora imagine se fosse antes da web. Como a mídia tradicional é uma extensão do Estado, ou seja, o braço de manipulação do governo, pessoas como o Fraga jamais seriam ouvidas. E talvez o libertário teria sido até preso e destruído pela força estatal através do judiciário e por pressões políticas. Fora que sem a internet não existiria o Bitcoin. E o Fraga não iria conseguir proteger seu patrimônio de forma tão efetiva. Assim como a mesma rede que permitiu a criação do Bitcoin, permitiu que pessoas como Daniel Fraga e outros espalhassem informações sobre a importância dessa criptomoeda. Hoje, as redes conseguem desmascarar os farsandos, manipuladores e criminosos. E isso é uma coisa que tanto o caso do Daniel Fraga quanto o da Jennifer Castro demonstram muito bem. A internet é uma imensa terra de oportunidades, que pode fazer você alavancar a sua vida como nunca antes na história, transformando tudo, inclusive muitas das injustiças que somos obrigados a passar na vida, em oportunidades valiosas de ganho. Essa é a beleza da descentralização. Outro bom exemplo dessa dinâmica é o fato de as ideias socialistas e estatistas estarem perdendo cada vez mais espaço nas mentes populares, já que elas não podem dar aquilo que prometem, uma vida melhor. Antigamente, com a mídia social, apenas a visão socialista e pró-estado era difundida. E embora houvesse pessoas que discordassem, elas eram anuladas pela grande mídia. Pelo fato de sua visão não ser exibida na TV, acreditavam que eram as únicas a pensar diferente. Porém, com o advento da informação descentralizada e distribuída pela internet, essas pessoas perceberam que não estavam sozinhas. Assim, começaram a interagir e a criar canais com ideias diferentes do mainstream. Esse fenômeno trouxe várias consequências, como o fortalecimento de outras ideologias, como o libertarianismo, conservadorismo, monarquismo, entre outras. Como resultado, passaram a surgir candidatos alinhados a essas ideologias, que começaram a ganhar grande impulso, especialmente os da direita conservadora. Isso tem deixado o sistema em um estado de desespero, a ponto de buscar perseguir todas as pessoas que ameaçam o status quo socialista e seus beneficiados. Para tentar deslegitimar e até criminalizar a dissidência, a elite no poder tenta impor hoje diversas narrativas, como o disparo de WhatsApp, uso de bots, compra de seguidores, indústria dos cortes e assim por diante. Mas, na prática, eles não entendem que o buraco é muito mais embaixo do que isso. Essas informações sobre política e os próprios influenciadores não são poderosos sozinhos se as pessoas não compartilharem a mensagem. E elas só vão compartilhar se concordarem com o conteúdo. Então, o fato da esquerda socialista estar perdendo espaço é porque as pessoas não concordam com essa ideologia, que realmente só causa destruição no mundo. Esse é o grande ponto positivo da informação descentralizada e distribuída. E esses casos citados anteriormente só servem para reforçar essa realidade. A informação livre também serve como proteção contra injustiças e excessos de poder. Mas imaginem só se, hipoteticamente, a mãe ou a advogada inventasse uma acusação falsa só para prejudicar a moça que não saiu do assento por mera vingança e maldade? Sem a internet e as redes sociais, seria muito mais difícil para ela se defender. Mas, como tudo foi gravado e publicado, fica muito mais difícil propagar uma mentira. Seria uma tristeza ficar sujeito à justiça estatal, onde o poder fica na mão de um juiz que pode muito bem ser corrupto. Pense em quantas injustiças já ocorreram no passado pela mera falta de informação e os principais jornais serviam àqueles com poder em suas mãos. O próprio caso do Daniel Fraga é o que mais demonstra isso. Nos primeiros processos que ele sofreu, os juízes fizeram algo inédito para a EPA, simplesmente desistindo do processo graças à pressão da internet. E mesmo nos últimos onde ele foi condenado, graças a uma ferramenta da internet, o Bitcoin, ele conseguiu proteger seu patrimônio do Estado. Isso só reforça a importância da internet contra abusos, sobretudo vindo de políticos e autoridades públicas. Antes dela, a palavra do juiz era a palavra final. Agora, se o juiz é incompetente ou age de má fé, todo mundo percebe e vai para cima, pressionando o sistema judiciário que acaba sendo deslegitimado pela opinião pública se ele falhar. Essa é a mudança de paradigma que estamos vivendo. Cada vez mais a informação livre está mudando a vida de todos os indivíduos, direta e indiretamente. Novas oportunidades que no passado jamais sonharíamos que um dia existiriam, estão surgindo no horizonte. Assim como um novo tipo de justiça sem monopólio estatal, muito mais descentralizada e verificável. Justiça monopolista não é justiça, é injustiça. E como já falamos várias vezes aqui no canal, a informação descentralizada e distribuída vai acabar com monopólios, e consequentemente com o maior causador de injustiças do mundo, o Estado. Obrigado pela audiência, esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site, visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campanha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! E aí Legenda por Sônia Ruberti